Trata o tópico de companhia grande, que está metida e acaba em um negócio de cannabis medicinal e é produtor pequeno, em diferentes países. Então, nós temos que garantir que a legalização de cannabis medicinal não somente serve para o interesse da companhia grande, mas também o interesse do produtor local. E se não há algum tópico em que vamos discutir entre os representantes de diferentes gobiernos, é um honor também que nós temos a presença do fundador de Bedrocan, e quem está a companhia, Bedrocan é a companhia mais grande no momento de produção de cannabis medicinal, que está exportando em diferentes países. Depois do encontro de Santa Marta, eu, junto com o Sr. Ricardo Cruz, nos reuni na Holanda com o fundador da companhia Bedrocan, e o Sr. Ricardo Cruz estendeu uma invitação para vir à Aruba e para nós é um honor grande que ele está na Aruba e compartilhe sua experiência conosco. E nós temos que teríamos que nos reuni na Ibixita aqui com o nosso Atatim na Holanda com o Transnational Institute, o Sr. Ricardo Cruz é minha pessoa, e o Transnational Institute com uma instituição de renombre e com um aconsejo na roupa e coberna, e com um aconsejo no mundo, para o que está no tópico de legalização de cannabis, e a expertise que nós temos, que é disponível para nós, e conjuntamente com o Instituto Transnational Institute, nós está organizando um encontro importante aqui e único, e para promover a viajar, que vai discutir entre os representantes do governo para evaluar com a legalização de cannabis medicinal, com o que nós podemos melhorar e que elas, Aruba por si, para sobre esse nosso programa de governação, e nós o continuar com o ponto A de legalização de cannabis medicinal na Aruba.